Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, vovó decidiu fazer um reparo, vovó decidiu fazer um reparo. Certa vez, 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 vovó decidiu fazer um reparo.